Alô, estamos aqui na árvore novamente. Agora já sem aquela estrutura para decoração, ela está pronta. A estrela está lá em cima. Olha as bandeiras aqui. Já estão festivas. Prateado e dourado. Já... Olha aqui o telão lá em cima. Já estão preparando para a festa. Agora vamos dar a volta por aqui. Olha, daqui já dá para ver bem a estrela lá em cima. Essa árvore, ela é sempre decorada só com as luzinhas bem pequenininhas. Olha, a gente já não pode mais atravessar direto aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Olha os anjinhos aqui, acesos. Os trabalhadores ali ainda retirando a estrutura em volta da árvore. O que é isso aí?